Essa é a parte superior do condomínio da QNN7. Nós temos em cima seis kitnets, sendo três de cada lado e mais uma lavanderia. Vamos lá para conhecer a lavanderia. É uma lavanderia coletiva, porém temos uma reserva, uma escala de revezamento, que cada dia da semana é reservada para um morador. Agora nós vamos conhecer uma das kits que eu reformei recentemente. É a kit de número 9. Aqui está a kit de número 9, toda na cerâmica. Essa aqui já tem até um armário que o antigo morador foi embora e deixou, mas o armário não faz parte. Aqui nós temos uma outra parte em cima também, um gaveteiro. Aqui nós temos o varal da cortina. Já tem uma cortina. O vidro é todo em blindex. Aqui nós temos um medidor de energia elétrica. Cada kit tem o seu e assim você só vai pagar o que consome. A pia serve até de depósito de compras aqui embaixo. A pia toda em inox. Está suja porque está bem reforma. Uma torneira filtro. Um fogão cool top que instalei essa semana. Embaixo tem outro espaço que dá para guardar um bujão de gás. Aqui nós temos um corredor que divide o quarto da sala. Aqui vocês viram que é o cômodo só que vai funcionar como sala e cozinha. Aqui nós temos um banheiro completinho, tamanho bom. Aqui tem um quarto. Uma porta de aço tudo armadinha. Costina no quarto também. Aqui nós temos uma entrada do cabo de TV. TV digital. Canal aberto. É só você checar, conectar, pega todos os canais com a imagem perfeita. Então, é isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Tchau. Tchau.